Foi lançado hoje pela manhã em Lages o aplicativo chamado Ambiental SC. Ele vai controlar a quantidade de javalis no estado. A proliferação desses animais silvestres tem causado prejuízos na serra. O javali já é considerado uma praga e uma das 100 espécies invasoras mais perigosas do mundo. O animal não possui um predador natural no Brasil. Na Serra Catarinense, a espécie encontrou boas condições para se multiplicar. E isso assusta os produtores rurais. Além de destruir plantações inteiras, o javali transmite doenças. As autoridades resolveram agir e o aplicativo lançado hoje foi a melhor opção. O javali não tem um predador natural, então se você não tiver uma administração sobre isso, a produção dele vai causar um transtorno e aumentar a dificuldade de incentivar a produção. Então há um trabalho científico bem acompanhado, responsável, e os resultados têm sido bons. E nós temos que continuar vigilante para que a gente não sofra as consequências de um descontrole. Este foi um projeto da Polícia Ambiental, juntamente com o Centro de Informática e Automação de Santa Catarina. Esse lançamento do aplicativo do javali aqui, que teve início quando eu era presidente do CIASC, penso ser bastante importante para nós a erradicação dessa praga que é o javali. E o aplicativo já está disponível de forma gratuita. Funciona como um banco de dados que é atualizado em tempo real com o mapa dos principais pontos de incidência, facilitando assim o controle do animal. Quem for caçar ou aqueles que estiverem autorizados vão detectar onde estão os javalis e vai pelo telefone passar geograficamente qual a fazenda onde eles estão e aí a Polícia Ambiental vai atuar no sentido de eliminar os javalis dentro de um sistema organizado com a Polícia Ambiental. Esse é o nome.